Agora chegou a hora de receber o meu colega, jornalista, comentarista político, Pedro Alcântara. Pedro, boa tarde, mais uma vez obrigada. É bom estar com você aqui, né? Olha, desde quando começou o programa, todo mundo pergunta por você, viu? Pedro, e hoje vamos falar sobre esse balanço aí das convenções partidárias. Menino, o que foi isso? Micarina, micareta? As convenções, Carinelli, sempre foram um momento de muita alegria, descontração, uma festa, né? Sempre foi assim. Isso já virou uma regra, quase que uma regra. Não só aqui no Brasil. Você vê as convenções nos Estados Unidos, nos países democráticos. O povo vai para a convenção porque é uma festa, né? É um momento da democracia. Mas a pandemia, ela mudou muito esse estilo ou teria que mudar pelos decretos federal, estaduais e municipais, mas nem tanto, né? No interior do Piauí, no interior do Maranhão, o que se viu nas convenções foi um carnaval fora de época. Foi uma micareta ou uma micarina. Na bancada Piauí, nós exibimos, na quarta-feira, uma convenção na cidade de Coroatá, no Maranhão. E uma em São Luís do Maranhão. Olha aquilo ali, pelo amor de Deus. Em São Luís, montaram um palanque que parecia um show, show, aquele show, showzaço mesmo, de vários cantores. E o povo na rua, pulando, dançando, sem máscara, se abraçando, dançando, beijando e bebendo. E aqui no Piauí, teve uma cidade chamada Monsenhor Hipólito. Teve uma micarina histórica essa. Uma micarina mesmo. O povo na rua, o treinamento na frente, o povo pulando, dançando. Inclusive, esta convenção foi para lá na Justiça. Porque o Ministério Público colheu as imagens, as notícias dos portais, print e tudo, e ajuizou uma ação contra os organizadores. E hoje é muito perigoso, né, Pedro? Porque a convenção não significa dizer que é um candidato. Isso eu queria que você explicasse um pouquinho. Ainda é pré-candidato, ainda não foi definido. É isso? É isso, Cari. Temos que ser didáticos. É. A convenção, ela é um ato administrativo, que está na lei, que o partido tem que cumprir. Ele vai dizer assim, olha, está aqui, Justiça, o meu candidato é esse, eu escolhi esse. Você decide se ele pode ou não ser candidato. Então, na convenção, os convencionais votam e escolhem o candidato. É lavrado uma ata, esta ata vai para o tribunal eleitoral, e o tribunal manda para o juiz da zona e o juiz vai apreciar. Se aquele candidato é aprovado, se aquele candidato é aprovado, pré-enche os requisitos da lei. Se é ficha limpa, se não tem conduta vedada, se não é condenado, se tem alguma pendência judicial. Qualquer que seja a pendência, ele está fora. Então, não será homologado pela justiça. O voto é para o partido para ele indicar outro nome. É a exceção. Porque a confissão tem um prazo, né? Dia 16 terminou. Mas se o candidato não for aprovado lá na justiça eleitoral, ele é assegurado o direito de indicar outro. É assim que funciona. Mas aí se o prazo terminou, esses pré-candidatos já podem ir para a rua? Sou candidato? De forma nenhuma. Eles não podem fazer campanha. Eles não estão aprovados pela justiça. Eles não têm a legitimidade do poder judiciário eleitoral. Eles fazem campanha no âmbito do partido. Porque a convenção, repito, é um ato administrativo. Quem define é a justiça. Então, e este prazo é até dia 26. Já no dia 27 começa então a campanha. Você vai ver. Sempre tem surpresa, todo ano. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Tem gente que vai ser impugnada. Tem pessoas que serão impugnadas. Porque não vão preencher os ditames da lei, da regra. É muito comum, isso acontece muito. E tem candidato que, mesmo estando pendente, ele vai para a rua por conta e risco. Porque ele entra com recurso. Ah, eu fui impugnado. Entra com recurso. Vai para a campanha, eu vou. Vai aguardar o recurso. Esse recurso demora. Vai que no final ele fique inelagível mesmo. Perdeu. Há outros que fazem o seguinte. Você tem seu nome impugnado. Aí você mantém o nome, sabendo que não pode. Lá na reta, você desiste para botar alguém. Fica o seu nome na chapa, na urna. Mas o eleito vai ser outro que você colocou. Isso acontece muito. Eu sou popular, eu tenho muito voto. Então, eu sei que não vou ser candidato, mas vou manter meu nome aqui. Enquanto for possível. Mas a minha candidata vai ser a Cariele. Resiste ela na última hora. Não pode mais mudar o nome na urna. O nome que vai aparecer lá é o meu. E ela vai ser eleita. E aí, como é que faz para o eleitor saber que ocorreu essa transição? Ele não vai saber. Não vai saber? É de propósito. Para eleger o popular. Gente, olha, vou te contar. É o jeitinho brasileiro. Isso acontece muito. Vou até tomar... Você vota no pai e elege o filho. Um gole. Acontece muito. Isso é o jeitinho brasileiro. Pessoas que não podem ser candidatas, sabem que não podem, e botam lá alguém no seu lugar, e o seu nome aparece na urna. Isso é muito comum no interior, inclusive quando tem briga também. Olha o que tem de confusão. O que teve de confusão. Pois é, Pedro. Você sempre sabe de algo a mais. E aí, você tem certeza que você guardou algo para contar só aqui no programa Volta Piauí de sábado. Ou você fica guardando tudo só para o teu programa? Não, a gente pode fazer uma reprise. Rapaz, é ruim, viu? Ele, ó, é mão fechada. Não, a gente pode fazer uma reprise do que aconteceu na semana, aqui neste sábado, um resumo de lá para cá. Por exemplo, Picos. Olha, pensa, eu vou usar uma expressão chula, não é nem do meu perfil, mas eu sou obrigado a dizer. Pense num saco de gato. Um balai de gato. É a eleição de Picos. Assim? Todo dia tem um fato novo. Todo dia. É muito provável que agora, neste momento, nós estamos aqui conversando, já esteja acontecendo um fato novo. Porque é uma sequência de fatos que não termina. Veja, o prefeito de Picos é um padre, o padre Valmir. Ele é filiado ao PT. Em princípio, ele queria ter uma candidata. A secretária dele de educação. A Santana. Mas o partido rejeitou. E o partido tinha um nome que ele vetou. Ele não quis. O saudoso deputado Assis Carvalho foi a Picos, fez um acordo com o prefeito, olha, vou botar fulano. Vou tirar fulano, que é de outro partido, vem para o PT, e vai ser o nosso candidato. E você indica o vice. Ele está certo. Aceitou. Então, o Assis tirou o Araujinho do MDB, empresário, bem-sucedido em Picos, e colocou no PT para ser o candidato. E o padre indicaria o vice. O Assis morre. Olha essa coisa de fato. O Assis morre. Infartou. O deputado Assis Carvalho infartou e morreu. No mês de agosto. Bem no comecinho do mês. E aí vai a reviravolta. O partido e os aliados do PT não aceitaram o nome indicado pelo prefeito para vice. O prefeito chateado ameaçou não apoiar o candidato. E foi rolando, foi rolando, foi rolando. Na reta final, na convenção, o prefeito realmente decidiu não apoiar, mas indicou um sobrinho dele para vereador. Na hora da convenção, os convencionais não aprovaram o nome do sobrinho dele para vereador. O prefeito zangado desfiliou-se do partido. Pediu sair da desfiliação do partido. Não deu para o prefeito zangado? Não aguento você. É uma figura. Pois não, o sobrinho dele não foi aprovado na convenção. Como é que eu, eu sou minha sobrinha, eu sou o prefeito, eu digo, olha, está aqui minha sobrinha, já que você não quer aceitar o nome que eu indiquei para vice, pelo menos bode o meu sobrinho como vereador. Porque a chapa de vereadores tem que ser eleita pelos convencionais. E na hora de eleger a chapa, tiraram o nome do sobrinho do prefeito. Aí ele deu o troco, disse, vou me desfiliar do partido. Desfiliou, abandonou. E aí, o sobrinho do prefeito e mais três candidatos que não foram aprovados entraram na justiça ontem, anteontem, para anular a convenção. Eles querem anular a convenção que homologou o nome do Araujinho. Eu já vi o partido anular a convenção porque é um ato administrativo, mas a justiça não. O que eles poderiam ter feito de acordo com a lei era pedir à justiça o direito de ser candidato avulso. Sempre pela convenção. Aí sim poderia. Quando eu digo avulso, eu precisei aprovação da convenção. Mas não. Foi por um caminho diferente. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas se o juiz vai conceder. Para mim, é surpresa se ele anular a convenção. Na cidade de São Pedro, teve um fato diferente. São Pedro fica aqui no meio de Parnaíba, distante 100 quilômetros de Teresina. Lá, o atual prefeito, o Júnior Bil. É uma história longa, eu vou resumir. O Júnior Bil elegeu-se prefeito em 2016 derrotando o prefeito que estava sentado na cadeira e que queria a reeleição. O senhor Raimundinho Tubarel. Olha, eu estava comentando isso ontem. É cada nome, viu? É, o Tubarel é dono de uma faca de Guaraná. Não, Guaraná, Tubarel. Raimundinho Ferreira, Tubarel. Pois bem, o que aconteceu? O Tubarel, que foi derrotado pelo prefeito em 2016, agora vai ser visto do prefeito. Nessa reeleição do prefeito. Que tal? Você vai brigar para o político? Brigue, porque ele não briga para você, não. Estão juntos. O prefeito que foi derrotado em 2016, que estava na cadeira para ser reeleito, agora vai ser visto do prefeito que está sentado na cadeira. Então fica aí essa mensagem, né, Pedro? Não vale a pena brigar por político, nem por nada. Pergunta a eles, se eles brigam por você, pelo eleitor. Aí fica o povo se matando. Fulano, não faça isso não. Pedro, eu acho que a gente tem que ter um programa só para nós dois. a conversa entre Pedro e Cariele. Porque fica a produtora aqui, ela está desesperada, dizendo, acabou o tempo, acabou o tempo, e eu... Obrigada, tá? Obrigada. Olha, eu quero concluir, dizer assim, Teresina terminou as convenções, a Valéria vai colocar a cartela. É. Teresina terminou com 13 candidatos a prefeito. 13. Para encerrar aqui, por que tem 13, Cariele? Porque em 2016 foram só sete. No ano em que o prefeito não pode ser reeleito, já teve dois mandatos? Olha aí a cartela aí. Olha a cartela aí. 13 candidatos. Major Diego, Fábio Abreu, Fábio Novo, tanto Fábio, né? Um monte de Fábio ali. Gervasio Santos, tem mais. Cadê a segunda cartela? Olha aí. Jessi Fonseca, Doutor Pessoa, Cláudio Montezuma, Lucinei de Barros, Mário Rogério tem mais dois. Tem Pedro Laurentino e Simone Pereira. Isso acontece porque o prefeito, o Firmino Filho, não pode mais ser candidato. Quando o prefeito não é candidato, aí todo mundo quer a cadeira dele. Quando ele está no primeiro mandato que vai para a reeleição, aí o pessoal tem medo. Isso acontece não só aqui, mas em quase todo o país. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Vamos aguardar. Eu te espero aqui próximo sábado, viu? Tem próximo sábado? Tem. Estarei aqui com o maior prazer. Tem, porque só no outro que a gente vai ter começa, acho que três, os debates. O João, nosso diretor de jornalismo, vai explicar ainda hoje como é que vai ser esse calendário. Mas enquanto estiver, me chama. Claro. Me chama que eu venho. Aí depois eu vou lá no seu. É. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.